Mas o presidente da Câmara de Cuiabá, Júlio Pinheiro do PTB, comentou os rumores do possível afastamento do prefeito Mauro Mendes do PSB. Embora a assessoria do socialista não tenha confirmado essa notícia, o PTB está garante estar pronto para assumir o cargo. Antes disso, o próprio Júlio é quem deve se desligar temporariamente das atividades para tratamento médico. O prefeito tem todo o direito de se afastar. Desde que seja fora do país, tem que ter autorização dessa casa. Dentro do país, ele tem até 15 dias para se afastar tranquilamente. Até agora, não conversei com ele, ele não se posicionou a respeito disso. O que eu tenho ouvido é através da imprensa. Se ele se afastar, sem problema nenhum, estou pronto para responder pela prefeitura. Eu me sinto preparado, mas que eu saiba até o momento, não. Quem tem pretensão de afastar nos próximos dias, sou eu que estou fazendo tratamento de saúde. Mas é só por uma semana também. Mas é só por uma semana também.